Oi gente, eu me chamo Graziele, sou aqui do Ceará, de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, e aí a convite do Alisson, eu tô aqui pra falar um pouquinho da minha trajetória nesse mundo de concurso. Pra começar, o concurso que eu passei foi o concurso do IJF, pra psicólogo hospitalar. Eu falo que foi o primeiro concurso porque realmente foi o primeiro concurso que eu decidi me preparar pra fazer, mas antes dele eu fiz o concurso do Ministério Público, aqui do estado de Ceará, e fiz o concurso da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Mas eu falo que o IJF foi o meu primeiro concurso porque foi o que eu realmente parei pra estudar, pra ler edital e tudo. Esses outros dois eu fui, assim, só na cara e na coragem, né? Eu me inscrevi e fui fazer a prova, né? Sem estudar nada, sem fazer nada, até porque eu ainda tava na graduação e eu não tinha expectativa de que eu me formasse antes das convocações, desses editais e tudo, né? Fiz muito pela experiência mesmo, né? Por... Vamos ver como é que eu me saio, vamos ver o que é que eu acho, que eu vou ficar ansiosa com questão de prova e tudo. Foi muito assim, né? Não foi nada de, ah, quero fazer esse concurso porque quero passar, porque é uma área que eu gosto, não vou me preparar, nada disso. Já o do IJF não, né? É a minha grande paixão, né? A psicologia hospitalar. Realmente foi um concurso que eu me preparei pra fazer. E aí, assim, falar da minha trajetória em concurso, de certa forma, é uma trajetória curta, mas ao mesmo tempo, já, digamos que já tem aí uns cinco anos. Eu me formei ano passado, né? Em meio ao caos que foi 2020. Inclusive, quando eu fiz a prova do concurso, né? Na primeira do IJF, eu ainda nem tinha colado o grau, né? Então, por isso que eu falo que é curta, porque eu comecei, de certa forma, eu comecei agora, mas ao mesmo tempo é longa, porque eu acredito que a minha preparação pra concurso vem já desde a graduação mesmo. Eu aproveitei várias coisas da graduação pra realmente já encaminhar esses estudos. O que que eu falo em relação a isso? Realmente de fazer as disciplinas com afinto, né? De realmente entender que certas disciplinas caem mais em concurso do que em outras. Então, tipo, eu sempre me dediquei à psicologia hospitalar, à saúde pública como um todo. Então, eu já tinha em mente que se eu fosse fazer concurso, seria pra essas áreas. Então, esse tipo de disciplina que tinha a ver, eu já fazia disciplina já pensando nisso também, né? Já pensando que lá na frente esse conteúdo iria me ser válido pra concurso. E aí também outra coisa que eu fiz já no período da graduação, que me ajudou muito também pra concurso da área da saúde, foram as monitorias, né? Eu já gostava, né? Já tenho interesse pela área da docência e tudo. Eu uni isso às disciplinas que eu gostava e que eu sabia que iria cair em concurso. Ano passado, no primeiro semestre de 2020, era o meu último período da graduação, né? O meu último semestre. E aí eu fiz duas monitorias que foram, assim, muito importantes pra esse concurso. É que foi a monitoria na disciplina de saúde pública e comunitária, que aí eu via toda a legislação de SUS, toda essa organização do sistema e a disciplina de psicologia hospitalar. Ou seja, os dois principais conteúdos que caíam na prova do IJF. Antes de tudo isso, né? Antes do concurso do IJF, né? Voltando um pouquinho pra minha graduação em si, pros meus desejos. Antes mesmo de sair o edital do IJF, o que eu posso dizer é que o meu interesse era por residência, né? Eu realmente me aproximei da psicologia hospitalar mais ou menos no terceiro semestre da graduação. E realmente gostei muito, comecei a fazer cursos na área, acompanhar pessoas da área e tudo. A forma que eu via, né? Eu não tinha muita perspectiva de aqui no Ceará ter concurso pra psicologia hospitalar em si. Então a forma que eu me via entrando dentro do hospital, né? Seria a residência. Então eu comecei a acompanhar residentes, a ver, a estudar como era o processo seletivo, a realmente entender como que é a residência. E aí fui gostando cada vez mais e aí realmente disse, não, tem que fazer residência. O ano de 2020 foi o ano que veio pra desfazer planos, né? No meu 2020, eu fiz vários planos, né? Porque era o ano da minha formação, então era um ano muito aguardado. Os meus planejamentos eram realmente, no primeiro semestre de 2020, sair do estágio remunerado que eu fazia no Ministério Público pra realmente ter mais tempo e me dedicar somente à graduação, né? Às disciplinas, ao TCC, ao último estágio obrigatório. E assim eu fiz, né? Também planejava que no segundo semestre, né? Eu iria me dedicar somente ao estudo pra residência, né? Iria... já teria me formado e aí ia me dedicar só a estudar pra passar na prova de residência. Só que, né, veio a pandemia e aí a gente teve que refazer todos esses planos. Então eu não me formei em junho como era previsto, né? Em junho eu não tinha nem ainda começado o meu estágio obrigatório porque teve que ser parado por conta da pandemia. Eu tive que me replanejar diante do contexto que todo mundo estava vivendo, né? O edital do IJF saiu em fevereiro. Só que quando ele saiu, eu ainda estava muito na minha cabeça que não, eu quero residência, eu vou fazer a residência e tudo. Então eu nem dei muita bola. Mas ainda assim eu disse, não, vou me inscrever, vou fazer a prova, vou ver o que que dá e tudo. Mas na minha cabeça, o meu foco era residência. Quando abriu as inscrições, eu acabei enrolando pra me inscrever e tudo. Não façam isso. Saiu, abriu a inscrição. Você quer fazer o concurso, vá logo e faça a inscrição. E aí aqui no Ceará, a gente entrou em lockdown dia 20 de março. O período que a inscrição estava, as inscrições para o IJF estavam abertas. E eu não tinha me inscrito ainda. Quando eu fui me inscrever, foi justamente no dia que eu realmente sentei e disse assim, vou me inscrever, foi no dia que o edital, o concurso foi suspenso por conta de todo esse contexto da pandemia, né? E aí eu fiquei naquela. E agora, será que vai reabrir as inscrições? Será que não vai? Como é que vai ser? E fiquei remoendo isso e perguntava. O Alisson, toda vez que abria, eu falo que eu te ouvo, eu estava lá. Você acha que vai, que as inscrições do IJF vão reabrir? Eu era todo sábado fazer essa pergunta. E fiquei remoendo isso. E ao invés de estar estudando, já me preparando, eu fiquei nessa, né? De estar, será que vai reabrir? Será que não vai? Será que vai ser perda de tempo se eu estudar e não sei o quê? E nisso, passou março, abril, maio, junho, julho. Quando foi, acho que final de julho, o então prefeito, né? De Fortaleza, falou que realmente as inscrições iam reabrir. Aí foi quando, né, deu aquele estalo. Eu disse, não, agora vai, vou começar a estudar. Já perdi tempo demais, vamos. E aí, abri as inscrições e eu me inscrevi. E aí foi quando, antes disso, né, antes de julho, eu já tinha começado a estudar para a residência. Mas, assim, de forma muito, muito básica. Muito, estava indo muito devagarzinho, muito no meu tempo. Até porque eu estava fazendo TCC, que era a minha maior preocupação, né? Porque, enfim, TCC, né? E aí era a minha preocupação. Essa questão mesmo da pandemia, de estar em isolamento social, de estar em casa direto. Acho que isso mexeu com todo mundo. Comigo, pelo menos, mexeu. Então, assim, o meu ritmo era outro. Eu estava indo realmente no meu tempo e tentando não me fazer grandes cobranças e tal. Mas aí, quando as inscrições do IJF reabriram e eu fui lá e, de fato, me inscrevi, né? Estava inscrita no concurso. E aí me deu esse estalo. E aí eu comecei a desviar o foco da residência realmente para o concurso do IJF. E aí eu comecei a traçar algumas estratégias, né? Então, eu fui vendo qual conteúdo eu tenho mais dificuldade, qual que eu não sou tão familiarizada. Então, eu vou começar a estudar por esse. Aí também eu fui vendo o que tinha no edital do IJF e tinha no edital da residência, né? Os assuntos em comuns. Então, fui dando prioridade a esses assuntos porque, de certa forma, eu estaria estudando para os dois. Então, fui traçando algumas estratégias nesse sentido. E aí, mas o meu pensamento mesmo, ele já foi, assim, se voltando realmente para o concurso, né? Porque quando eu decidi... Quando eu decidi que iria fazer residência, era tanto pela admiração mesmo, pelo desejo em si, pela... Enfim, os bônus que tem a residência, mas também era muito pelo receio de não ter uma outra forma de entrar no hospital, né? Principalmente no hospital público. Porque eu realmente não tinha essa perspectiva de que tivesse concurso para psicologia hospitalar aqui no Ceará. E aí, eu comecei... Quando eu vi realmente, né? Pronto, estou inscrita num concurso para psicologia hospitalar. Aí, deu aquele estalo e eu comecei a realmente ver as coisas de uma outra forma e comecei a focar no concurso. Mas como as inscrições reabriram só em agosto e a prova gera em outubro, Então, assim, eu sabia que eu tinha pouco tempo. E aí, por um tempo, eu fiquei até me questionando. Poxa, eu deixei de estudar esse tempo todo. Eu podia estar estudando. Eu podia já estar lá na frente, já ter visto todo o edital e tal. E aí, fiquei pensando na concorrência. Enfim, fiquei um tempo assim. Mas comecei, né? Comecei realmente a estudar. E como eu já tinha começado a estudar para a residência, e os assuntos do IJF e da residência eram muito parecidos, né? Basicamente, psihospitalar e SUS. Então, foi dando certo. E aí, eu lembro que, assim, muita gente fala que deixa para revisar pelo menos uma semana antes. Uma semana antes, comece a revisar o conteúdo. E eu disse, não, eu não vou conseguir. Eu sei que eu não sou muito boa em revisar, né? Assim, diante das coisas da graduação mesmo e tudo, eu sei que eu tenho dificuldade de revisar porque eu acabo ficando muito ansiosa. Se eu começo a revisar um assunto e eu vejo que eu estou ali bambiando, que eu não estou sabendo muito bem, eu fico ansiosa. Então, eu quero ler tudo, ver todas as aulas, fazer tudo daquilo ali. E acabo me perdendo não revisando, né? Então, eu disse assim, não, duas semanas antes eu começo a revisar. Mesmo sabendo que eu não tinha visto todos os conteúdos do edital, eu disse, é melhor eu garantir o que eu já estudei revisando. Do que eu tentar ver os assuntos que eu ainda não vi e ter mais dificuldade e perder tempo. E aí, assim, eu fiz. Nas duas semanas que antecederam o concurso, eu realmente maratonei, né? Maratonei mesmo. É assim, tipo, de 7h30, 8h da manhã até meia-noite. Falei com o pessoal aqui de casa, não contem comigo pra nada. Eu estou aqui, mas não estou. E realmente me trancava no quarto e começava a estudar. Passava o dia inteiro realmente estudando, vendo os meus resumos, o meu caderno de anotação, fazendo muitas questões, realmente revisando tudo. E até então, eu ainda ficava com esse pensamento de, ah, e a concorrência, ah, e não sei o quê. E teve gente que está estudando desde março e tal. Mas quando foi no dia da prova em si, veio uma confiança. Não sei da onde, mas veio uma confiança e eu fiquei muito naquela. Não, eu estudei, eu fiz tudo que eu poderia fazer. E eu só preciso de uma vaga. E a minha vaga está aí, eu vou pegar. E realmente, no dia da prova, eu fui totalmente confiante. Saí da prova, as pessoas reclamando da prova. E eu, não, pra mim foi bom. Ah, está tudo certo. Vamos lá, vamos esperar o resultado. Mas está tudo certo. E realmente deu certo. O resultado veio, né? Eu fiquei muito feliz. Eu, de certo modo, não esperava. Porque eu, muita insegurança de um recém-formado. Posso nem dizer recém-formado. Porque quando eu fiz a prova, eu nem tinha me formado ainda. Nem tinha colado o grau, né? Mas eu ficava assim, poxa, tem gente que deve estar estudando há mó tempão. E eu não. E aí, também, pensando na prova de títulos. Poxa, eu não tenho nada pra prova de títulos e tudo. Mas aí, quando saiu o gabarito, e eu vi o tanto de questões que eu tinha acertado, eu, não, tem uma chance. Tem uma chance. É algo que demandou muita energia, porque, pra mim, teve um erro, né? Na hora da classificação da primeira etapa, teve um erro. Eu acertei uma quantidade X de questões e foi colocado como se eu tivesse acertado uma quantidade de questões muito inferior, né? Foi colocado que eu tinha acertado nove questões. Sendo que nove questões, eu tinha acertado só de português, né? Nove questões era a minha pontuação só em português. Sem contar a psicologia. E aí, isso me demandou muita energia. Fiquei muito agitada. Fiquei, meu Deus, não vai dar certo. Eu passei, tem que ver que eu não passei. Enfim, aí toda aquela coisa de entrar com recurso, que era algo que eu não fazia ideia de como fazer, né? Porque era o meu primeiro concurso, né? Foi o meu primeiro concurso. Então, eu não fazia ideia de como fazer recurso e tal. No grupo do WhatsApp, o pessoal foi se ajudando a como fazer recurso. O Alisson ajudou. Então, aí, deu certo. Fiz lá, fiz meu recurso. Foi aprovado e realmente passei. E aí, quando foi pra segunda etapa, que era a prova de títulos, aí, novamente, essa coisa sugando todas as minhas energias, né? Porque eu, meu Deus, eu colei grau ontem. Eu não tenho nada. E aí, deve ter muita gente que tem um monte de coisa e tal. E não sei o quê. Mas, também deu certo. Eu não tinha nenhum título, mas as pessoas que estavam atrás de mim, né? Também não tinham. Então, eu continuei na mesma posição que eu estava. E aí, quando foi em dezembro, realmente saiu, né? O resultado definitivo. E deu tudo certo. Passei. E aí, assim, o que eu falo muito é que eu tenho muita facilidade em aprender e estudar. Desde sempre. Desde o ensino fundamental, eu sempre gostei muito de estudar. Então, pra mim, nunca foi sacrifício estudar. É claro que estudar pra concurso é completamente diferente de você estudar na faculdade, né? Você precisa de mais disciplina. Você precisa se organizar melhor. Ali, as coisas na faculdade, de certa forma, as coisas estão ali de mão beijada pra você, né? Tem alguém ali dando aula. Tem alguém dando um cronograma, dizendo que aí tem que estudar ou não. No concurso, é muito você e você. E aí, é algo que o Psicologia Nova me ajudou muito, né? Porque antes, eu já fazia essa coisa de verticalizar o edital, de ver os assuntos que tinha que estudar e tudo. Mas eu ficava, de certa forma, perdida por não saber por onde começar. Mesmo ficando nessas estratégias de vou começar com os conteúdos que eu tenho mais dificuldade, vou ver o que é assunto que mais cai, né? Eu fiz esse estudo da banca, né? Eu vi, peraí, o que a banca mais gosta de cobrar, qual o tipo de questão que a banca coloca. Eu fiz isso. Mas eu ficava muito assim, será que eu estou estudando certo? Será que está sendo suficiente? E aí, o Psicologia Nova me ajudou muito nesse sentido de ver o progresso. Porque conforme eu vou assistindo as aulas, eu vou vendo o quanto eu já estudei. Conforme eu vou lendo os PDFs, eu vejo o quanto eu já avancei. Então, me ajudou muito nesse sentido de realmente organizar ainda mais esses estudos e de ver progresso, né? Porque quando eu estava sem o material do Psicologia Nova, eu tinha muito material, mas eu não via o quanto que eu estava vendo esse material, o quanto eu estava tendo acesso a esse material. E simplesmente ali, de ver a plataforma do Psicologia Nova, eu já conseguia ver avanços. Então, eu ia conseguindo, como se fosse bater metas. Eu acho que a minha fala é muito para estudantes ainda, né? e para recém-formados, porque foi assim que eu passei do concurso, né? E eu, às vezes, antes eu me perguntava muito se era possível. Porque eu realmente, antes de fazer o concurso, eu imaginava que não. Eu sempre ficava muito nessa insegurança de, ah, tem gente que está estudando há anos, tem gente que tem pós, tem mestrado, tem isso, tem aquilo. E eu acabei de me formar e tal. E aí, o que eu falo, o que eu deixo muito para quem é estudante ainda e que já pensa em fazer concurso, fazer residência, é aproveitar as oportunidades que você tem de estudar ainda durante a graduação, né? Então, por exemplo, eu fiz monitoria de saúde pública e psicologia hospitalar. Por quê? Além de gostar dessas disciplinas, eu sabia que elas iriam cair em qualquer concurso da área da saúde que eu fosse fazer, essas disciplinas iriam me ajudar. Então, eu fiz essas disciplinas, eu cursei essas disciplinas, assim, da melhor forma possível, da melhor forma que eu consegui. E, de certa forma, as refis como monitora. Então, ainda que eu nem estivesse estudando propriamente para o concurso, eu já estava, porque eu estava revendo essas disciplinas, revendo esses conteúdos. É muito disso, de aproveitar, ainda durante a graduação para fazer realmente esses estudos, para ver material, para ver os principais autores. Essa coisa de estudar a banca, eu acho que é muito importante, apesar de que no meu concurso não foi, porque a prova do IJF foi completamente diferente de todas as outras provas que a banca ímpar tinha feito, né? Foi realmente muito diferente. Tanto que eu fiquei, poxa vida, teve coisas que eu estudei porque a banca costumava cobrar muito e passou, foi longe. Realmente não foi cobrado, né? E aí, assim, também dizer que não tem ambiente perfeito, não tem momento perfeito. Aqui em casa, a gente, né? A minha família, de modo geral, a gente costuma falar muito alto, a gente costuma estar muito próximo, a gente entra no quarto um do outro, enfim, do nada, sem bater, a gente, entre a gente é muito assim. E aí foi algo que eu tive que me adaptar também, né? Tanto eu tive que me adaptar no sentido de, às vezes, ter que estudar realmente com barulho de TV, com barulho de criança, né? Porque aqui em casa nós somos cinco adultos e uma criança com menos de dois anos, né? Que é meu sobrinho. Inclusive, várias vezes que eu estava aqui estudando, ele estava batendo na porta, chamando por mim. E aí eu tinha que me adaptar a isso, né? De alguma forma, eu tinha que me adaptar a estudar mesmo com barulho, assim como também eu tive que aprender a impor limites, né? A chegar e dizer pai, mãe, fulano, por favor, eu estou estudando, fala mais baixo, diminui o volume da TV. Mas dizer que tem ambiente perfeito não tem. Até um dia desse, eu não tinha uma mesa de estudo, propriamente dito. Eu estudava na cama, eu estudava na mesa de jantar. Então não adianta esperar o momento perfeito. E eu, por um tempo, eu fiz isso, né? No IJF, no concurso do IJF. Eu fiquei esperando realmente estar inscrita para começar a estudar. Deu certo? Deu certo. Mas assim, eu poderia ter tido um rendimento muito melhor, eu poderia ter ficado menos ansiosa se eu realmente tivesse começado a estudar antes, ao invés de esperar o momento perfeito, né? Ah, sou estudante, o concurso não vai chamar agora. e tal. Não vou fazer o concurso agora, não. Faça. Faça. Se você tem interesse na área, faça. Nem que seja pela experiência, mas faça. E também, tudo pode mudar. Eu mesma, quando saiu o edital do IJF, eu tinha esse pensamento de, ah, quando começarem a chamar, eu nem vou estar formada. E aí, veio uma pandemia e mudou tudo. Mudou todo o contexto, né? Assim como também, outra dica, é muito no sentido de ficar muito ligado em tudo o que acontece, né? Nas notícias, em tudo relacionado àquele concurso. Eu falo isso, inclusive, porque o IJF me demandou muita energia, né? Com esse erro que teve, né? no resultado. Com essa coisa de, ah, é pra sair o resultado tal dia e não saía. Então, eu ficava muito ligada naquilo. Tanto que eu fiquei tão ligada nele que eu acabei esquecendo dos outros concursos que eu tinha feito, né? Os dois concursos que eu havia feito só pela experiência, mas assim, no Ministério Público, eu fui pra lista. E aí, acabou que eu fui convocada pra fazer a avaliação biopsicossocial. e eu não fui simplesmente porque eu não vi. Eu não vi essa convocação de verdade. E eu não vi porque eu não estava acompanhando. Não tô preocupada com isso porque realmente o meu foco é o IJF. É a área que eu gosto. Eu fiz o concurso do Ministério Público muito pela experiência mesmo. E aí, se eu quisesse, eu perdi uma oportunidade porque eu não tava antenada. E aí, assim, às vezes, de uma hora pra outra, entra um aditivo no edital, reabre a inscrição, fecha a inscrição, acontece isso, acontece aquilo. Se você não tiver realmente muito ligada, você perde. Os prazos são muito curtos. Esses prazos pra fazer recurso é muito curto. Então, você realmente precisa estar ali antenado mesmo. E aí, além disso, além dessa coisa de, acho que, de não esperar o momento perfeito, de realmente, se você tem desejo, ir lá e tentar fazer, se organizar, algo que pra mim foi muito importante, principalmente nesse ano de 2020, é entender que tem altos e baixos. Nesse momento, inclusive, que eu tô gravando o vídeo, eu diria que eu tô num momento baixo em relação aos estudos, né? Eu tô inscrita em um outro concurso, né? De uma prefeitura daqui do Ceará. Eu tô aguardando o concurso da FUNSAúde, né? Que tem tudo pra ser um grande concurso, abrir muitas vagas. Eu não tô estudando porque eu realmente tô em outro momento, não tô conseguindo estudar. E eu passei por isso também na preparação do IJF. Teve momentos, teve semanas que eu realmente não conseguia estudar, não conseguia porque tava com a cabeça no TCC, porque tava com a cabeça em outra coisa, porque achava que não ia dar tempo, porque tinha outras preocupações. E, assim, acontece, né? Como eu disse, não tem momento perfeito e vão ter altos, vão ter baixos. Assim como as duas semanas que antecederam o concurso, eu maratonei dia e noite estudando, tem semanas, como as que eu tô vivendo nesse último mês, que eu não tô conseguindo estudar nada. E aí, assim, a gente tem que saber também reconhecer isso, reconhecer que nem sempre vai dar tudo certo, nem sempre vai ser o melhor, mas que a gente, de alguma forma, se não é por motivação, que seja por disciplina e que realmente comece, né? Que nem que seja aos poucos, né? pro IJF, pra residência, eu comecei muito assim, eu fui muito devagarzinho, fui muito no meu tempo, e aos poucos eu fui ganhando ritmo de estudo, eu fui vendo técnicas de estudo, fui realmente, assim, tentando ver o que que eu ia me adaptando melhor, o que que eu sentia que fazia mais efeito, né? No começo eu tinha muita dificuldade pra estudar questões, depois eu fui melhorando, fui me acostumando mais, o que eu deixo muito, principalmente pra quem ainda é estudante, aproveite esse período da graduação pra realmente fazer as disciplinas de verdade, né? Não fazer as disciplinas pra passar na faculdade, mas realmente pra absorver aquele conteúdo, e não deixe de fazer concurso porque ainda não me formei, comece a fazer, nem que seja pela experiência, pra ver o quanto você já sabe, pra ver quais assuntos você tem mais dificuldade, e aí aos poucos realmente ia entrando nesse mundo, né? E aí, assim, em alguns momentos parece realmente algo muito distante, parece algo muito difícil, parece que é algo que a gente não vai dar conta, mas, assim, desistir não vai fazer com que a gente chegue lá, né? Então é realmente focar naquilo, se organizar, algumas coisas que eu fiz que me ajudou muito, foi as videoaulas do Psicologia Nova me ajudaram demais, realmente, assim, eu não precisei de conteúdo a mais, sabe? Só o Psicologia Nova já me ajudou, e aí só os materiais, né? E é um material que fica também, porque acaba sendo um curso muito completo que e os PDFs ficam, você fica com aquele PDF que vai servir para outros estudos, tanto é que, assim, eu não tinha o preparatório do concurso do IJF, eu tinha o preparatório de residência do Psicologia Nova, e foi com esse material, né, que eu estudei e que me serviu para o concurso do IJF, então, assim, é realmente questão de organização, e é tão completo esse material que, assim, a prova é essa, eu não tinha o concurso o preparatório do IJF, mas ainda com o preparatório que eu tinha, é claro, que era um preparatório que era parecido no sentido de que os conteúdos das duas provas eram parecidos, né, era tudo área da saúde, área hospitalar, então, isso me ajudou muito, os PDFs eu tenho até aqui que vai me servir para esses outros concursos que eu pretendo fazer ainda, né, então, é um investimento que vale muito a pena, e aí, sem falar também que, assim, é toda a energia mesmo que a galera do Psicologia Nova manda, né, é após a prova, teve correção, a gente discutiu a prova, a gente viu o que é possível de anulação, o que não é, como é que a gente, e aí, Alisson, como é que a gente faz recurso, ajuda aqui, toda aquela torcida, realmente aquele apoio, né, e acho que isso foi muito importante, até mesmo nesse sentido de motivar, porque tem disso que você realmente não quer estudar, nesse estudo sozinho é mais difícil, e por mais que, assim, ah, mas é só um preparatório, o professor não está ali com você, mas você já tem ali uma presença, você já identifica como, peraí, eu preciso ver aquilo, eu preciso estudar aquilo, né, então, ajudou muito, ajudou bastante, sem sombra de dúvidas, foi um norte muito bom pra mim, pra que eu realmente conseguisse, é, estudar, fazer cronograma, e realmente ver as minhas metas, né, fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz mesmo, por algum momento, eu pensei que não fosse possível, né, por estar me formando ainda, e tal, mas deu tudo certo, pretendo fazer outros concursos, também, até pelo, pra não perder esse ritmo, né, não perder esse ritmo de estudo, de dedicação a concursos, e aí, aproveitar pra dizer que eu tô com o Insta, Bora Psi, que aí é muito nesse sentido, né, de compartilhar essas dicas de estudo, essa trajetória com concursos, com a graduação, com as experiências, em breve, sendo convocada pro IJF, né, compartilhar um pouquinho dessa rotina da psicologia hospitalar, né, no hospital de grande porte, como é o IJF, e agradecer ao Psicologia Nova, por todo o apoio, por, por tudo isso, né, por essa conquista que, eu sei que foi mérito meu, mas eu sei que teve ali o dedinho, que teve o empenho ali, dos professores de psicologia nova, né, e aí, acho que é isso, não há momento perfeito pra estudar, não há ambiente perfeito, mas o negócio é realmente não desistir, né, parece muito clichê dizer isso, né, ah, não desista e tal, não sei o que, mas, é isso, se desistir, você não chega até lá, né, realmente persistir, e aí, dá realmente o seu melhor, se organizar, que no final dá tudo certo. e aí,